Tu tá só, tu tá só e frela, pô. Tem até divisora, ó. Que divisora é? Olha! O joelho, né? O joelho. O joelho e o cabelo, né? É, mas tu tá pesando quanto, Tiago? Vixe, meu filho. Sete aí, tá? Mentira! Mentira! Aquece a pesando daquilo, pô. Nem aquece, pesa, pesa. Pesa não, setenta. Pesa, pesa assim, aí. Pesa não, setenta. Pesa não, setenta. Pega, mas sessenta e nove, pronto. Ih, sessenta e nove, você é noite, né? Tu pesa quanto? Eu, oitenta e dois. É, eu. Sessenta e cinco, eu. Meia cinco? É a meta. Então, tu não pesa nem sessenta. É que ela é alta. É, é. Tá aí, eu mesmo não vou ajudar. É, é. Pesa quanto mais? É. Pesa quanto mais? Tá bom não, Tiago? Tá aqui. É o quê, Pedro? Pelo tempo, né? Não é não? Eu dormi em cima e dormi embaixo, aqui e dormi embaixo. E tem armadão de rede, pô. É.